Quem que parecia o que não era Pra quem pra ver e gritou do meu povo lá E foi pra quem com o coração é claro Brinquei com o fecho, chamei o perigo Tuma silada que eu quis lhe dar Sempre a chora, eu choro A chora sozinha embaixo do chuteiro Ninguém que me der, 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 desespero Sabe é que esse gosto nunca vou te dar É que eu choro, eu choro Vem me ver a porra, diz que eu sou minha Ninguém sobra, eu não faz o que eu não faz É questão de tempo assim que vai passar Sempre a chora, eu choro Procurei onde salti a pedra Ao que que parecia o que não era Pra quem pra ver e gritou do meu povo lá Sempre a chora, eu choro Vem me ver, der, 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 desespero Tuma silada que eu quis lhe dar Sempre a chora, eu choro A chora sozinha embaixo do chuteiro Ninguém que me der, 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 desespero Saiba é que esse gosto nunca vou te dar Sempre a chora, eu choro Vem me ver, der, der, desespero Sabe é que esse gosto nunca vou te dar Se é pra chorar, eu choro Se é pra chorar, eu choro Vem me ver, der, 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 desespero Saiba é que esse gosto nunca vou te dar Se é pra chorar, eu choro Vem me ver, der, der, desespero Saiba é que esse gosto nunca vou te dar Conhecer o amor em meus olhos e vizendo Vamos conversar Vem me ver, der, desespero A chora, eu choro Se é pra chorar, eu choro Se esse gosto nunca vou te dar Se você não me desespero Enchendo nossos sentimentos Se nós não me revelar Não vou me desespero Amém. 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 Amém.